Tá ela aí, tá ela aí, essa todo mundo conhece, é a Cindy Lauper, que pena que eu não pude curtir essa época, essa época ainda eu tava no projeto, o DJ foi nascendo aí de 83, 83 no caos foi a época mais badalada do grupo terrestre, eu era bebezão, eu só falava assim, mamãe me buia! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não amigão, eu sou apenas um compositor que contempla a noite, uma coisa eu digo, caminhão é Scania, cerveja é Skol e BR é 153, falou cara! Música 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 Tchau, tchau.